Era uma fria tarde de inverno e chovia bastante naquele dia. Rimena resolvera se deitar, pois estava com muito medo da sombra das árvores. Realmente ela estava apavorada, pressentindo a desgraça que iria lhe acontecer. Aquele demônio surgiu através da parede e começou a devorar as pernas da pobre garota. Era um demônio chamado Ema, a regente do inferno.